Alguns dizem que ela não fale nada Outros dizem que ela é mulher da rua Alguns dizem que ela não fale nada Outros dizem que ela é mulher da rua A meia dojela, a calhada Vem, entrega e lhe paga Na encruzilhada, axé A meia dojela, a calhada Vem, entrega e lhe paga Na encruzilhada, vem, cadeado Debaixo da sua cama A sua cama, elétrica de madeira Madeira velha, madeira nova A morada da Luhambo é por debaixo da cova Axé, madeira velha, madeira nova A morada da Luhambo é por debaixo da cova Alguns dizem que ela não fale nada Outros dizem que ela é mulher da Lua Outros dizem que ela não fale nada Outros dizem que ela é mulher da Lua A meia dojela, a meia dojela, a calhada Vem, entrega e lhe paga A morada da Luhambo é por debaixo da cova A morada da Luhambo é por debaixo da cova A morada da Luhambo é por debaixo da Luhambo é por debaixo da cova A morada da Luhambo é por debaixo da cova